Fala galera! Beleza? Você está começando mais um Carecas na Cozinha aqui, Avental é de modelo. Não. O que pega é cozinhar de fraco. Olha isso Gui, o espetáculo fraco porque a comida de hoje é Outro nível. É outro padrão. É outro negócio, né? Eu sou Rafael Gonçalves, aqui é o Descentro Piz e hoje nós vamos fazer um quiche. Que a gente fala com um pouquinho. Quiche. Pegou? É isso aí. Vamos lá? Vambora! A gente vai começar da seguinte forma. Aqui a gente tem a farinha, eu misturei em partes iguais a farinha branca e a farinha integral. Pode ser só com a branca ou só com a integral. Exatamente. Eu gosto de fazer essa mistura porque ela não fica muito tão torrada ou não seca, mas também fica um pouquinho mais consistente. Vou agregar aqui o sal. Opa! As gemas. Duas gemas aqui e a outra gema a gente vai usar daqui a pouco. Nada se perde nessa receita. Manteiga e a gente vai colocar um pouquinho só do creme de leite. Duas colherinhas, mano. Ela é uma massa bem gordurosa. Enquanto o Rafa vai incorporando aqui os elementos da massa... E olha, repara que a massa é assim por lá mesmo. Estou fazendo no gado. No gado. Vamos adiantar a vida aqui? Aquelas três claras. A gente vai bater em neve, tá? Opa! É festa! Então é mais um programa que nós estamos usando a nossa KitchenAid. Claro, a batida em neve. Aliás... Que bela! Bem batida! Que bela a neve, não? E agora nós vamos incorporar os outros elementos. A massa já está pronta, agora só vai formar, tá? O que nós vamos fazer? Colocar os outros elementos. Então vai a gema do ovo, o espinafre, o requeijão. Também todo, né? Também todo e o creme de leite. Ó, esse é o ponto da massa. Esse é o ponto da massa. Repara que ela está bem grudenta, ó. Mas ó, ela solta na mão. Mas ela está bem gordurosa. Está gordurosa. E por causa disso a gente não precisa untar. De forma delicada, vamos aproveitar todo o ar da Clara em neve. Você só incorpora. Você vê que aqui ela está bem maleável, né? Eu vou empurrando, ó. Ela vai subindo, ela vai subindo. E a gente faz a bordinha aqui. Parece a massa do cheesecake, né? Muito parecida. Muito parecida a massa do cheesecake. É, escreve aqui, vai. Vamos pro cheesecake lá pra você pegar uma branca legal. Na mesma forma. Muito bem incorporado. Quem disse? Eu estudo sempre. Conforme a minha experiência culinária, está muito bem incorporado isso aqui. Uma dica bacana. Vai colocar no fôlego. Coloca uma assadeira embaixo. Se vazar. Se vazar, você tem um backup. E não faz aquele impacto daquela fumaceira aqui. Cheiro. Cheirão. Que nunca aconteceu aqui, né? Nunca. Duas vezes. Três. Três. Tudo bem. A gente vai pegar um garfinho. E você vai fazer pequeno surto. Não precisa bater, não. Só uns furinhos aqui no meio. Marcas. Um pouquinho na lateral. Pra quê? Pra ela não inchar. E aí a gente vai despejar o recheio aqui. E aí pra ficar no forno. É legal você ligar o forno antes, tá? Ele tem que estar pré-aquecido. Forno médio. Tá? Ele vai ficar uns 35 a 40 minutos, tá? Aí tem uma metáfora opcional. Antes de você levar pro forno, você pode combinar um pouquinho de queijo ralado por cima. E aí, trouxe pra nós a Estrela Galícia. Uma Premium Lager espanhola. Que é produzida e envasada aqui no Brasil pela Casa de Conte. É uma cerveja mais leve. E como essa é uma torpa, um quiche. Que não é pesada. Que ela é super tranquila em relação ao recheio dela. O requeijão, o creme de leite e o espinafre. Então eu acho que uma cerveja mais leve e harmoniza com um prato mais leve. Que é um prato que pode ser uma entrada, como pode ser um prato principal, por exemplo. Então uma Lager, uma cerveja Lager. Que é uma cerveja mais tranquila. Pode ser bacana pra gente. Então vamos lá. E afinal, a sua ventradinha, você pode fazer num pote individual. Pode fazer. Você já pode, inclusive, cozinhar num pote individual, né? Só assim. Botar a massa, que nem o abril, numa mecaninha. A massa tá bem torradinha de aquecimento. A farinha branca com a farinha integral. Que ela não fica nem muito pesada. E nem farinhenta. E esse queijo em cima faz uma diferença bem legal. Olha lá. Trostinha, né? Fazer uma crosta. Tá bem legal. É uma cerveja de uma espuma mais densa. Essa Lager tem uma espuma mais densa. E é gostoso quando você pega essa massa bem aerada. E ela tá aerada. O recheio tem que tomar maçudo. E isso aqui fica bem bacana. Tem um terceiro sabor bem legal. Pessoal, o Rafael tá comendo e não pode falar, mas eu falo. O que que é isso? Coraçãozinho. Ah! Ele ama vocês. Eu amo também. Escreva pra nós. Manda foto. Critica. Sugestões. Vai ser sempre bom. Sempre bacana. Então, curte a gente moçados. Obrigado. Saúde. Obrigado.